TV Indaiatuba apresenta Papo de Mulher com Caroline Barbosa Oferecimento Pizza Joy, Ótica Verani e Casa de Carnes Gregório Olá, estamos começando mais um Papo de Mulher, eu sou a Caroline Barbosa e no programa de hoje entrevistarei a proprietária e empresária da Casa da Picanha em Indaiatuba, Eliette e a personal trainer, Carla. Curta o programa! Legenda Adriana Zanotto Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Caroline Gassetti, ginecologista obstetra e estamos começando mais um programa Dica de Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre ciclo menstrual, na verdade o padrão normal de um ciclo menstrual. Então, mulheres, para a gente tirar aquele mito de eu não menstruo a mesma coisa que a minha amiga ou que a minha mãe, a minha prima, vamos entender o que é um padrão normal do fluxo. E sempre lembrar que a normalidade existe uma variação, um padrão. Então, você nem sempre vai menstruar igual as outras pessoas. Então, para a gente começar a ter uma noção, o ciclo menstrual, a menstruação, vai durar em torno de 4 dias e meio a 8 dias. O volume de sangramento varia de 5 ml a 80 ml. Não é muito volume. Por mais que você fale assim, doutora, eu menstruo mais que isso. Prestem atenção, se a gente for avaliar certinho, não é tanto assim, tá bom? E o intervalo entre as menstruações variam de 24 a 38 dias. A gente tem na cabeça aquela ideia de 28 dias, porque isso foi uma padronização que foi escolhida até para métodos contraceptivos ou ter um padrão de normalidade para a gente conseguir entrar dentro do que é o padrão normal. Ok? Então, para a gente entender que pacientes que têm um ciclo curto, às vezes vão ter a impressão que menstruam duas vezes no mês. Mas é que o ciclo dela é curto. E às vezes quem tem ideia de que, nossa, minha menstruação está sempre atrasada, nem sempre está atrasada. É que o ciclo é longo, ele dura mais tempo do que o normal. Se a gente considerar 38 dias, 38 dias é mais do que um mês. Outra coisa que a gente tem que observar é a quantidade, a característica do sangramento. O sangramento, ele pode ser um pouquinho rosado, que muitas vezes está caracterizado como um escape para quem usa um método contraceptivo, ou até mesmo quando a gente está ovulando, certo? Tem também aquela característica amarronzada, escurecida, que tem pacientes que falam que é até preto. Esse padrão é porque o sangramento é bem pequeno, normalmente está no começo e no final do fluxo menstrual. E ele é porque o sangue é tão pouco que ele demora muito para se esteriorizar, para sair no absorvente. E ele é metabolizado, ele entra em contato com o oxigênio. Por isso ele recebe essa característica mais escurecida. E o vermelho vivo, aquele fluxo bem intenso, que a gente é o que espera, é o meio do ciclo menstrual. Às vezes ele vem no primeiro dia para algumas pacientes, já começam com fluxo intenso. Ou normalmente vai entre o segundo e o terceiro dia do padrão menstrual, ok? Então não precisa menstruar sempre grandes quantidades. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é, se a gente está menstruando muito menos do que isso, mas a gente está em uso de algum método contraceptivo. E se está sendo muito além do que esse padrão de normalidade, tem que avaliar, passar com o ginecologista, com o especialista, para ver se não tem alguma alteração nessa paciente. Pode ser um mioma, um pólipo, uma adenomiose, até um câncer, tem que avaliar. E muitas vezes até um problema de coagulação do sangue, ok? Então vamos tirar aquele mito de que o meu padrão menstrual é diferente da outra pessoa, porque nem todo mundo vai menstruar igual, ok? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Qualquer dúvida pode mandar aqui para a TV que a gente responde. Até o próximo programa com mais uma dica. Estamos aqui com a Eliette Estrela Sassa, empresária e proprietária da Casa da Picanha em Beto. Seja muito bem-vinda, Eliette. Muito obrigada, Carol. É um prazer estar aqui. Imagina, nós estamos em Papo de Mulher. Fique à vontade, tá bom? Obrigada. Queria que você me falasse um pouquinho sobre a Casa da Picanha. Como que é? Eu tenho esse restaurante há 13 anos. É um sonho realizado. E lá a gente serve alacarte, marmitex, e a gente trabalha todos os dias com almoço. E como foi sobreviver a essa pandemia sem trabalhar? Foi difícil, hein? Imagina um restaurante cinco meses com as portas fechadas. Aí a gente tinha o delivery, só que não supria. Era muito devagar o meu delivery. Sim. Daí você fez um vídeo, né? Que viralizou na internet aqui em Dayatuba. Conta um pouquinho para nós sobre o que você estava sentindo e depois de tudo isso. Então, quando eu resolvi fazer o vídeo, é porque aí eu não conseguia pagar o aluguel. E quando chegou uma notificação me dando prazo para isso, para não ser despejada, aí deu desespero. E como eu já tinha tentado todas as formas, já estava esgotada, numa madrugada sem dormir, aí veio a ideia. Aí ainda você tem resistência, né? Devo ou não devo? Aí eu gravei em uma tarde e em uma terça-feira eu resolvi soltar. Só que eu não esperava tamanha repercussão. Eu falo que eu estou impactada com tanto amor e solidariedade das pessoas. Eu não esperava tudo isso. Eu achei assim que ia soltar o vídeo. Cada um depositava na vaquinha 25 reais, que é o mínimo. Quem não tivesse 25, depositava 5, 10 reais, 2 reais. O que tivesse. Para ajudar. Só isso. Mas assim, tudo muito quieto. Mas não que todo mundo ia abraçar a causa desse jeito e de alguma forma querer me ajudar. Comprando marmitex, indo no restaurante almoçar, pedindo comida em casa. Olha, está lindo de ver. Eu estou assim emocionada com tanto amor. Que legal, né? Essa vaquinha você já juntou mais de 12 mil reais, né? Sim. Então, você acha que pode falar que os comerciantes daqui são unidos? Foram. Comigo foram. Eu não posso falar que não. Porque comigo foram super solidários. Eles também abraçaram minha causa. E o que você falaria para aquelas pessoas, comerciantes que também estão passando pela mesma situação, mas que não tiveram a coragem e nem a ideia que você teve para fazer esse vídeo. Olha, eu falo para vocês não perderem a fé. Se apeguem em Deus. Há luz no fim do túnel. Eu falo que eu sempre pensava nos homens da Bíblia, né? Moisés, Deus abriu o mar vermelho, né? José, que foi vendido no Egito. Deus fez dele rei. Daniel na cova dos leões. Então, eu falo que tem fé. Tenha fé que a situação pode mudar. Nem tudo está perdido. E se eu puder, de alguma maneira, poder ajudar também, podem contar comigo sempre. É muito linda a história da Eliette. Eu recomendo vocês a verem o vídeo, né? De súplica mesmo, para esse pedido de ajuda. E eu queria saber como foi a sensação de receber tanto carinho. Eu acho que você não esperava tanto, né? Nossa, não. Eu estou com o coração transbordando de gratidão. Você não tem noção. Eu falo que eu gostaria de abraçar cada pessoa que me ajudou. Que linda. Muita gratidão mesmo. Olha, louvado seja Deus pela vida de cada pessoa. Amém. Muito linda a história da Eliette, né, gente? Acompanhe ela. Você tem rede social, Eliette? Tem o Instagram da Casa da Picanha, é arroba Casa da Picanha 1. Aí tem o Facebook também. Agora a gente vai bombar mais no Instagram. Vai acompanhando. A gente está fazendo promoções, que nem amanhã vai ter promoção de marmitex e parmegiana. Então, sempre vai ter uma novidade para vocês. Ok? Não vão se arrepender de ir lá experimentar. Isso mesmo, gente. Vão lá, ajudem a Eliette, como todos os outros comerciantes também, para não chegarem ao desespero, né? A angústia. Eu imagino que deve ser desesperador mesmo. Para nós que somos CLT, por exemplo, já é desesperador. Imagina para vocês que tem que bancar e dar conta de funcionário. Carol, eu falo assim, que nem esse mês a gente está no Setembro Amarelo, né? Que luta contra o suicídio. Eu posso dizer que eu sei exatamente a angústia de uma pessoa. Eu sei o que ela sente quando ela decide se matar. Se não tiver muita fé em Deus, faz besteira mesmo. Eu falo que eu resolvi gritar para o mundo, pedir socorro. E quantas pessoas estão sofrendo calada? Então, eu gostaria de falar para você que está sofrendo com essa angústia, conversa com alguém. Não guarda para você. Não é bom. Ótimo, perfeito, Eliette. Muito obrigada pela sua entrevista. Vão lá conhecer a Casa da Picanha, em Dayatuba. As portas estão abertas. Quando precisar divulgar ou de qualquer força, a gente está aqui para você, tá bom? E é isso. Gostaria de falar mais alguma coisa? Sim, eu quero agradecer o carinho de vocês também. Muito obrigada. E pode contar comigo. E vai lá conhecer. Pode deixar que eu gostei. Lá dizem que tem gosto de comida de mãe, comida de vó. É comida caseira mesmo. Dá água na boca, só de imaginar. Muito obrigada, Eliette. Eu que agradeço. Uma pausa para o intervalo, mas já já a gente volta com mais uma entrevista. Casa de Carnes Gregório. Carnes frescas e de qualidade, e fracionadas, com a quantidade do dia a dia. Embaladas a vácuo. Carnes e cortes especiais para churrasco e nos finais de semana, os tradicionais assados. Casa de Carnes Gregório. Alameda Ezequiel Montanelli, 457. Telefone 19, 3329-1499. WhatsApp 19, 98261-0603. Que a Pizzaria Joy tem as pizzas mais saborosas da região. E que a entrega é super rápida. Isso você já sabia. O que você não sabia é que as pizzas são preparadas com os melhores ingredientes. Tudo feito com muito carinho. São mais de 50 sabores para você escolher. Todas muito bem recheadas e com borda de catupiry. Ah, e tem mais. A Pizzaria Joy entrega rapidinho o seu pedido. Está esperando o quê? Ligue agora e peça sua pizza. Cidade Nova, Avenida Presidente Kennedy, 313. Telefone 19, 3934-5051. Morada do Sol, Rua João Martini, 2260. Telefone 19, 3935-8007. As pizzas mais gostosas da região estão na Pizzaria Joy. Olá meninas, meu nome é Karine Pereira. E está começando mais um Dica de Maquiagem no Papo de Mulher. A dica de hoje é de como comprar os produtos corretos para o seu tipo de pele. Nós vamos começar então com a base. Como que você testa a base, como você sabe que aquele tom de base é correto para o seu tipo de pele. Normalmente as pessoas testam na mão e isso está errado. Se você comparar a cor da sua mão com a cor do seu rosto, você vai ver que é diferente. Então dessa forma acaba estourando no flash. Sabe quando você tira aquela foto e o seu rosto fica mais branco do que o normal? Então é isso que acontece, ok? Então, onde a gente testa a base? Como testar a base? Nós vamos pegar a base. Você pode colocar na mão ou colocar só um pouquinho na pontinha do dedo. E aí você vai testar no cantinho do maxilar. Dessa forma você consegue ver a cor do pescoço e do seu rosto. Caso tenha diferença na cor do seu rosto para a cor do pescoço, você pode esperar oxidar. Você pode, quando você vai até a loja, você vai, passa a base, dá uma passeadinha na loja, depois você volta, porque a base ela tem um tempo de oxidação, que são de 5 a 10 minutos. Depois que fez isso, o correto é você acompanhar a cor do seu pescoço, tá? E não do seu rosto. Normalmente o rosto é um tonzinho mais claro. Dessa forma você não erra na base. Agora eu vou falar sobre sombra. Nós temos a questão da pigmentação da sombra. Como que funciona? Quantas vezes você já comprou uma sombra, chegou em casa e quando você foi passar, não pegou. Não foi aquilo que você queria. Então, hoje eu vou te dar uma dica bem bacana, duas dicas em uma, na questão da sombra. Como fazer, como potencializar a sombra e como comprar a sombra correta. Então eu vou pegar o corretivo, eu passo, eu vou dar o exemplo na mão para que vocês possam entender melhor. Passo aqui o corretivo, como se eu estivesse passando na pálpebra, tá? Tô aqui com o corretivo. Aí eu pego a sombra e aí quando deposita, pigmenta muito mais do que se eu passar direto na pele. Outra coisa que eu posso tomar muito cuidado, na verdade, na hora de comprar a sombra, é a pigmentação dela. E isso influencia muito na hora de fazer a maquiagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma paletinha, um marronzinho aqui. E vou pegar outra paleta com outro marrom. Se vocês observarem, de uma paleta para outra, parece que o marrom dessa paleta ainda é mais escuro. Então aqui eu peguei da primeira paleta e aqui da segunda paleta. Quando eu passo na mão, olha para ver a pigmentação. Essa daqui ainda é mais forte, mesmo sendo mais clara, tá? Corretivos. Qual a diferença dos corretivos e como utilizar? Eu tenho o corretivo líquido e tenho o corretivo cremoso. O corretivo líquido, ele seca mais rápido. O corretivo cremoso ajuda a pigmentar e ajuda a espalhar muito mais. A diferença entre um e outro é que o corretivo líquido, ele é mais fino, serve mais para você utilizar no dia a dia. E o corretivo cremoso, você pode usar numa maquiagem um pouco mais carregada, numa maquiagem para festa. Ele segura mais e ele carrega mais também, tá? Agora eu vou falar sobre o iluminador. Como escolher o iluminador e como identificar o iluminador correto, né? Além do tom de pele, quando eu tenho uma pele mais bronzeada, pele mais bronzeada a negra, eu utilizo um tom mais dourado. Isso vai realçar a beleza da pele bronzeada. Quando eu tenho uma pele mais clarinha, uma pele mais rosada, eu utilizo um iluminador mais rosadinho, ele é mais clarinho, certo? Fora isso, qualidade do iluminador. Como saber que quando eu passar o iluminador, ele vai aparecer na minha pele? Então, eu trouxe dois iluminadores diferentes. E aí, eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz com a sombra. Eu vou pegar esse iluminador e vou pegar esse iluminador. Quando eu passo no meu pulso, eu consigo ver a diferença entre um e outro. E aí, eu já sei qual que vai brilhar mais no meu rosto. E aí, depende do seu gosto também, certo? E para finalizar, eu vou falar sobre pó. Mas o que eu vou falar sobre pó é algo que parece que as pessoas não contam por aí, né? A diferença do pó translúcido branco para o rosado. O pó translúcido branco, se você utiliza ele para selar uma maquiagem, o que pode acontecer? Pode estourar no flash. Por mais que você tenha utilizado a base da cor correta, por mais que você tenha utilizado o corretivo da cor correta. Quando eu utilizo um pó translúcido branco, ela vai fazer estourar a minha base no flash. Então, o que eu faço? Eu utilizo um pó rosadinho. Ele é um pó translúcido, mas ele é mais rosadinho. Ele tem uma corzinha. E para quem tem pele negra? E para quem tem pele mulata? Qual o pó translúcido ideal para não deixar uma pele esbranquiçada, uma pele cinza? Existe um pó que ele chama chocolate, tá? E aí ele é um pó translúcido para esse tom de pele. Olha que bacana. Então, ninguém foi esquecido e todo mundo foi atendido. Essa foi a dica de maquiagem de hoje. Espero vocês na próxima semana com mais uma dica especial de maquiagem no Papo de Mulher. Gente, eu tenho um recadinho para vocês. Não se esqueçam de curtir o programa, compartilhar, se inscrever no canal e marcar seus amigos para ajudar o Papo de Mulher. Mais uma super dica Ótica Verani para você. Há mações a partir de R$ 99,90 e você encontra as melhores marcas de lentes. Vale looks, Roya e Zayz. Corra lá e aproveite. Ótica Verani, Rua de Mar de Barros, número 33, pertinho do ponto azul. WhatsApp, 19 992 34 618. Estamos aqui com a personal trainer Carla Oliveira. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos começar falando um pouco sobre como se deu essa profissão. Como você iniciou essa carreira de personal trainer? Então, na verdade, eu já pratico musculação faz muitos anos, né? E eu sempre fui uma criança, desde criança eu sempre pratiquei esporte. Então, o amor ao esporte me levou a escolher fazer educação física. Depois de um bom tempo que eu já praticava esporte, pratiquei dança, fiz um pouco de luta também. Então, desde a adolescência eu sempre fui uma adolescente ativa. Aí, quando eu cheguei na fase adulta, quando eu tive a oportunidade, eu fui cursar educação física e sempre falei, não, eu vou ser personal trainer. E é o que eu amo fazer e vou fazer até quando eu puder. A gente não trabalha, né? Quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha. A gente faz, a gente faz com amor. E como você vê esse mundo fitness de hoje em dia? Então, o mundo fitness hoje em dia, ele tem crescido muito, né? As pessoas têm procurado muito por estética, mas também por saúde, né? A gente vê que a população está mais ciente que um treino não é só estética. A estética é uma consequência do treinamento, né? O treinamento, ele é focado na saúde e aí automaticamente a estética é visível, né? Então, tem muita procura por isso aí. E a mídia, né? Tem focado muito. A gente vê famosos com personal trainer. Também tem tratamento de lesões. Então, a gente é considerado profissional da área da saúde, a gente promove saúde e automaticamente a estética junto. Então, são duas linhas, né? Tanto saúde como estética. Então, a área é muito abrangente, abrange as duas linhas. Então, falando sobre probabilidade, é mais provável as pessoas te procurarem por saúde ou por estética hoje em dia? Por estética. Por estética. A estética fala mais alto ainda. Sim, é uma compreensão. Algumas pessoas procuram por tratamento de lesão, fortalecimento. Jogador de futebol que às vezes quer fortalecer um joelho, ele precisa do fortalecimento, acompanhamento mesmo. Eles procuram, mas a maioria é estética. Sim. Estética. Todo mundo quer ficar bonito, né? Todo mundo quer se sentir bonito. E te procuram também por emagrecimento? Sim. A maior procura mesmo é por emagrecimento, né? A população, hoje em dia a gente sabe que a população está bem acima do peso. A gente sabe que o sedentarismo ainda é muito frequente na população. Infelizmente, às vezes até por falta de tempo, a vida corrida que a pessoa tem é meio que difícil ela encaixar uma hora de treino. Então, a procura dela com o personal, ela procura o personal já para ajudar até ela conseguir conciliar o tempo dela. Para poder treinar, fazer essa hora de treino. Entendi. E essas pessoas que ficam muito na academia, tem um treinamento obsessivo, o que você acha que levam elas a ter esse treinamento obsessivo? Então, na verdade, é que assim, existe dois tipos de público na academia. Aquela pessoa que vai treinar por qualidade de vida, que ela treina geralmente três vezes na semana. E existe aquele público que é mais focado no esporte, que ele leva a academia como um esporte. Que é o caso de um fisiculturista. Quando eu for participar de competição, eu chego a treinar de domingo a domingo. Eu não tenho descanso, porque eu tenho uma competição. Então, eu chego a treinar de domingo a domingo três vezes ao dia. Então, a rotina é muito pesada. Aí a gente tem que entrar com suplementação, nutrição, acompanhamento. Mesmo a gente sendo personal, a gente ainda precisa de uma outra pessoa lá de fora, para poder ajudar a gente a se preparar. Então, tem muitas pessoas que vai para a academia focada no esporte. A gente fala que aquela pessoa é um esporte amador, vamos supor assim. É como se fosse um jogador de futebol, que joga um time profissional e um jogador de futebol que joga só no final de semana. Então, assim, tem as duas linhas. Então, às vezes as pessoas falam assim, aquela pessoa está treinando todos os dias, tal. Ela é obcecada. Não, às vezes ela tem um intuito de competir. Ela tem um intuito de fazer o esporte porque ela gosta mesmo. Então, acaba meio que... E automaticamente a pessoa vai treinando, ela vai querendo treinar mais, porque ela vai vendo que vai melhorando. Às vezes a pessoa tem personal que ele fecha comigo três vezes por semana. E ele começa a gostar tanto do resultado, que ele quer fechar todos os dias. Ah, entendi. Então, é a gente... Para ter um resultado mais rápido. E assim, a gente... Geralmente pessoas que treinam todos os dias, a gente até aconselha, porque assim, é muito risco de lesão também. Então, chega a ter o problema de overtraining, que é quando a pessoa treina em excesso e ela tem um overtraining. O corpo dela reage àquele treino que foi excesso demais para ela. Então, mas geralmente com o personal é difícil isso acontecer, porque o personal está ali, ele sabe o limite da pessoa. Ele não vai deixar ela para fazer extravagância, no caso, né? Divide, né? Agora, pessoas que já treinam mais por conta, pode acontecer isso sim. Ela tem um overtraining e chegar aí no médico mesmo, parar no médico, o médico fala, ó, dá uma desacelerada que você está treinando demais. Você está indo além demais do seu corpo. Entendi. E com os seus clientes, você costuma fazer esse trabalho multidisciplinar de indicar para o nutricionista? Sim, sim. Eu sempre aconselho eles a procurar o nutricionista, porque o nutricionista, ele vai fazer o cálculo certinho de quantas vitaminas que ele tem que tomar, gasto calórico. Então, assim, o nutricionista, ele traz a dieta, né? Geralmente o nutricionista até pergunta como que é o treino. Aí eu falo, ó, você pode falar para o nutricionista que o seu treino é força. Seu treino é mais focado em resistência. Então, ele vai montar a dieta de acordo com aquilo que ele vai gastar no treino também. Então, é importantíssimo. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Gente, a dieta é o mais importante que o treino. Dieta é 70%, o treino é 30%. Então, para você ver que a dieta vem até mais primeiro que o treino. Porque não adianta eu fazer um trabalho de personal na sala, lá de musculação, todo dia, uma hora, três vezes por semana, e a pessoa não se alimentar corretamente. Ela não vai ter o resultado que ela quer. Tem que ter uma reeducação alimentar. Tem que ter uma reeducação alimentar. A gente aconselha no nutricionista que ele vai ver o que pode tirar, o que pode colocar, para não colocar saúde em risco. Tem muitas pessoas também que fazem dieta por conta própria. E a gente não aconselha isso. Por quê? Porque isso pode causar um problema de saúde, falta de vitamina no corpo. Tem pessoas que a gente sabe que tem até causa de leucemia. Porque ela tirou muita vitamina do corpo de uma forma errada. Ela deu um choque muito grande no corpo. Então, a gente não aconselha. Procura um nutricionista. Nós temos que tomar muito cuidado com a internet, né? Sim, a internet engana muito, né? A gente vê, por exemplo, vários youtubers que dão treinos, mas não são formados em educação física. Sim, sim, sim. Não criticando, mas eu acho que tem que estudar, tem que ter um conhecimento. É que assim, atrás da educação física, a gente, você vê, a gente passa quatro, cinco anos dentro de uma faculdade. Então, a gente conhece o corpo humano, a gente estuda o corpo humano. Então, assim, a técnica e a prática caminham junto. Então, assim, um cara que tem um corpo bonito, um corpo legal, ele tá lá dando treino, talvez ele tenha, sim, uma experiência na sala de musculação, porque ele treina. Só que o corpo dele não é o corpo do cliente. O meu corpo, o meu treino, não é o treino da minha cliente. Então, assim, eu preciso conhecer o corpo humano pra poder estar estabelecendo isso dentro de um treino. Quando eu monto um treino, eu tenho que saber por que o objetivo, por que eu tô montando aquele treino. E a pessoa que ela não estudou, ela não tem essa ciência. Pra você ter ideia, o estudo, se não existir, a faculdade de educação física. Exatamente. Qualquer pessoa poderia, sim, anatomia, pra conhecer a função. A gente estuda primeiro, a gente passa por um estágio primeiro, pra depois se formar, pegar um CREF, que é a credencial que a gente tem, pra poder dar aula, pra gente poder dar aula. Então, não é uma brincadeira, a gente é responsável pela saúde. Se acontecer alguma coisa, uma lesão com algum aluno, e esse aluno não tivesse sido orientado por um professor, por uma pessoa que não é formada, que não tem formação na área, isso pode dar um processo pra academia, pode gerar um monte de problema jurídico. Perguntar exatamente isso, qual a legislação pra ter controle disso. Sim, tem a legislação, a gente tem o conselho, né, que é o CREF, que é o nosso conselho. Eles são, fiscaliza isso, tem a página deles que tem a denúncia, tanto os professores como até os próprios alunos podem estar denunciando. E é um direito do aluno, o aluno chegou na academia, ou chegou qualquer, vai fechar um personal, gente, procura, pergunta, cadê o seu CREF? É o seu direito de perguntar pro professor. Se ele não tiver com a carteirinha dele do CREF, pede o RG. Lá na página do CREF, tem um lugar lá que você coloca o RG da pessoa, e vai aparecer se ele é formado, se ele tá com o CREF dele ativo ou não. Aparece lá o nome de todo mundo. Não é difícil, você mesmo puxa na internet, porque você tem muitas pessoas que têm dado treinos, que não são formados, entendeu? A gente chama até meio que exteniolatário mesmo, e ele tá vendendo uma coisa que ele não é. Exatamente. E isso não é brincadeira, é saúde. Você pode se machucar num treino, e se você se machucar num treino, nunca mais você é a mesma pessoa. A gente tá mexendo com carga, a gente tá mexendo com saúde, com osso, com musculatura, com ligamento, não é brincadeira. Principalmente quando a idade vai passando, a gente vai começando a sentir tudo aquilo que... Às vezes você vê uma pessoa lá na internet, lá dando treino, ah, ela tem mídia, ela tem seguidor, ela é bonita, mas ela é formada. Entendeu? Procura saber, procura hoje em dia, todo mundo... Procura saber, cadê o seu CREF? Eu acredito que essas pessoas que vendem esse tipo de trabalho na internet, com certeza tem um acompanhamento por trás, porque chegar a um corpo perfeito é muito difícil por conta própria, né? Sim, sim. Às vezes tem muitos artistas que eles até contam como é o treino deles, é diferente, eles não estão passando o treino. Até eles falam lá, meu personal trainer e tal, não é proibido a pessoa gravar um treino dela e colocar na internet, né, desde que ela não possa orientar ninguém, ela não pode orientar ninguém, nem pode prescrever o treino pra ninguém. Ninguém tem esse direito, só nós, professores de educação física formada, podemos prescrever um treino. Nenhum médico, ele pode prescrever um treino, entendeu? É só a gente mesmo. Então, a gente... Você pode ver que a musculação... Sempre tem que ter um professor na sala de musculação. Porque qualquer coisa que aconteça, aquele professor é responsável naquele horário que ele tá. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é brincadeira isso daí. Tem muitas vezes que, às vezes, acham que é... Ah, a pessoa é bonita, a pessoa é... Ela é personal. Não, ela não é personal. Ela é formada. Não, ela não é personal. Isso não é eu que falo, não é ninguém. É a lei que fala. Existe uma lei atrás de tudo isso. Entendeu? Existe a lei, existe o Ministério Público. Então, assim, você não vai no médico se ele não tiver CRM. É a mesma coisa. Você não vai contratar um professor que não tem crefe. Então, a população também tem que abrir um pouco mais o olho pra isso daí. Sim. Não tô criticando ninguém. Cada um, cada um. Não, claro, claro. Mas eu acho assim, tem que trabalhar da forma correta. Você quer ser profissional, você gosta, vai, estuda. Estuda. Né? Estuda. A faculdade tá ali. É só ir lá estudar. Se eu estudei, todo mundo pode estudar também, né? Claro. Todo mundo tem a capacidade. Carla, muito obrigada pela entrevista. Imagina, imagina. Obrigada a eu. Por compartilhar seu conhecimento. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Galera, vamos treinar. Sai de sofá aí, ó. Sai de sedentarismo. Vamos se mexer. E outra coisa também, lembrando aqui. Vou falar uma, dar uma enfatizada aqui. Foi comprovado, né? Cientificamente, que quem faz atividade física, seja lá qual for, não só a musculação, ajuda a combater vários tipos de vírus. Principalmente o Covid. Né? Então, é por isso que a Emex Academia tá meio lotando também, né? A gente sabe que não é um momento que não pode aglomeração. Então, a gente aconselha o pessoal também ter um pouco mais, poder ir em outro horário, vai em outro horário, mas atividade física. É o segredo da saúde. Você quer ter uma saúde aí, é atividade física. É se mexer. É uma vergonha na cara. É se mexer, galera. Não dá pra ficar no sofá. Não gosta de musculação, faz dança. Não gosta de dança, faz zumba. Tem várias atividades aí. Mas não fica parado. Beleza, galera? Show, Carla. Muito obrigada pelo papo. Adorei. Obrigada também. E fica as portas abertas, tá? Obrigada. Opa, com certeza. Pois é, gente. O programa acabou. Mas na semana que vem, eu volto com mais um Papo de Mulher. Beijos. Olá. Estamos começando mais um Papo de Mulher. E no programa de hoje, entrevistarei quem? Carla e a empresária e proprietária da Casa da Picanha, Eliette. Olá. Sejam muito bem-vindos a... Sejam muito bem-vindos. Gravando. Gente, esse é o livro de gravação. Vai. Gravando. Olá. Estamos começando. Cola com a gente. Cola com a gente não, né? Não, não. Vem com a gente. Não, ele racha o bico, isso aqui. Não, não. Não, vai. Palhaçada, né? Gravando. Não quer perguntar? Gente. Tchau. Não, não é? Ficou. Continue assistindo a TV em Dayatuba e participe de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. TV em Dayatuba, a TV web que mais cresce na região. Tchau. 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 Tchau.